Polícia Militar localiza grande quantidade de maconha escondida em galpão de Campinas. Adolescente responsável por vigiar a droga foi apreendido. Homem que matou a ex-companheira em Mojimirim escreveu carta antes do crime e citou passo a passo do assassinato. Texto foi entregue à polícia. Zonoses não conseguiu bater a meta da vacinação contra a raiva em Campinas. Donos de cães e gatos ainda podem imunizar os bichos. No futebol, o Bragantino entra em campo hoje em mais um desafio contra o rebaixamento. O Banho de Cidade começa agora. Boa noite. Atos de vandalismo contra ônibus assustam a população que usa o transporte coletivo de Campinas. Só este ano quase 100 veículos foram atacados. Além de gerar um prejuízo milionário para o sistema, esse tipo de violência compromete a qualidade do serviço. A carcaça do ônibus queimado na última sexta-feira ainda estava em frente ao terminal Itajaí. Sobrou apenas o esqueleto do veículo. A imagem impressiona. Este vídeo feito por moradores mostra o momento em que o coletivo está em chamas. A polícia ainda investiga o caso. Este aqui é apenas mais um exemplo de ataque a ônibus em Campinas. E os números surpreendem. Este ano já foram registrados 96 casos. Uma quantidade 300% superior que em 2013. O prejuízo em 2014 já chega a 1 milhão e 800 mil reais. Quando você tem o ônibus queimado, você não tem o ônibus, você não consegue pedir ele num dia e receber um novo num outro dia. São pelo menos as seis, oito meses entre você comprar um chassi novo, até que seja encarroçado e que venha para a cidade. Então tudo isso atrapalha o planejamento e a operação do serviço. Muitos casos este ano aconteceram como forma de retaliação. Em julho, outro veículo da mesma empresa foi incendiado. Os autores do crime afirmaram para o motorista que a ação foi uma vingança pela morte de um traficante na semana anterior. Em abril, outro caso aconteceu depois que dois bandidos morreram. E no começo do ano, três ônibus foram queimados depois de uma chassina. As polícias têm toda uma estatística, elas podem acompanhar. A partir do momento em que elas fiquem sabendo que houve uma troca de tiro com marginais e o marginal acabou morrendo, pode ser que haja alguma represália e então naquelas regiões as pessoas, principalmente os órgãos públicos, policiais, ficarem mais atentos e buscarem fazer uma prevenção, um policiamento mais ostensivo, inibindo a ação desses marginais. Os moradores do Parque Itajaí, usuários do transporte público e até mesmo funcionários das empresas de ônibus estão assustados. Medo de pegar ônibus, medo de a qualquer momento parar ônibus e colocar fogo com crianças, idosos, motoristas. Só de saber, é um susto tão grande, sabe? É uma pena isso vai. O mato de vandalismo, né? É difícil a gente entender e compreender o ser humano. A Indec, empresa municipal que fiscaliza o transporte público de Campinas, informou que não tem responsabilidade sobre a segurança patrimonial das empresas de ônibus e que o veículo incendiado no último fim de semana estava em operação, ou melhor, não estava em operação no dia da ocorrência. Já a Polícia Militar prometeu reforçar o patrulhamento nas regiões mais críticas. A Polícia Civil de Mojimirim teve acesso a uma carta escrita pelo homem que matou a ex-companheira no fim de semana em um hotel da cidade. No texto, ele dá detalhes do crime que cometeria no dia seguinte. Esta é a carta de um namorado ciumento, que do dia para a noite virou assassino. Nela, Malcom Kelber Favaro se despede da família de amigos e deixa claro que vai terminar de forma trágica a relação com Camila Aparecida Pereira, de 19 anos. A carta foi encontrada pela família da vítima, dois dias depois do assassinato de Camila. O documento estava dentro do carro do jovem e já foi entregue à polícia. Ele se passou por um funcionário do Itaú, se passando por Tiago, foi até os quartos, viu os quartos, pediu para ver a academia e na sequência pediu para ver o restaurante onde a Camila trabalhava fazia 15 dias. Malcom tentou se matar, mas não conseguiu. Ele está internado na UTI da Santa Casa de Mojimirim. A delegada que acompanha o caso quer saber como ele conseguiu o revólver que matou a garçonete. Foi recolhido lá no dia do alto prisional, só que a numeração da arma encontra-se raspada, vai ter que ser encaminhada para a perícia e posteriormente, assim que ele tiver alta no hospital, ele vai ser ouvido novamente, porque no dia dos fatos ele foi ouvido só informalmente. A família de Camila até agora não acredita no que aconteceu. O jovem não se mostrava tão agressivo, mas parentes contam que as brigas entre o casal marcaram um relacionamento de apenas sete meses. Os dois já se bateram, já teve brigas, mas não a gente não imaginava. A última vez que Michael Kelber esteve com a família foi um dia antes do crime. Na sexta-feira ele veio até a casa da Camila e sem falar com ninguém, foi direto ao quarto da jovem. Pegou roupas, objetos pessoais e documentos e foi embora calado. Parentes contaram que Camila foi atrás do ex-namorado buscar os materiais dela. E mais uma vez eles brigaram. A jovem quis terminar a relação, mas o rapaz ficou mais violento. Até um boletim de ocorrência foi registrado. A gente lembra dela sempre sorrindo, nossa, sempre aconselhando a gente. Mas o ciúme extremo, sem limites, interrompeu o sonho da jovem e colocou o namorado nas páginas policiais. É difícil a gente acreditar, a gente fica repassando isso na mente, para saber o que houve na cabeça dele, para ele chegar num ponto desse. Policiais do DEIC e o Departamento Estadual de Investigações sobre o Crime Organizado localizaram uma grande quantidade de materiais para a fabricação de munição. O produto estava armazenado em um sítio na zona rural de Bragança Paulista. Entre os cartuchos apreendidos estão os de calibre capazes de derrubar aviões. O proprietário do sítio foi detido e levado para prestar depoimento na sede do DEIC, na capital paulista. E policiais do BAEP e o Batalhão de Ações Especiais de Polícia encontraram cerca de 300 quilos de maconha nesta terça-feira em Campinas. A droga estava em um galpão no Jardim Campo Belo. Um adolescente foi apreendido. O adolescente apreendido tem 16 anos e já coleciona duas passagens por tráfico de drogas. Há 15 dias ele deixou a Fundação Casa e voltou para o crime. Nesta terça-feira foi flagrado vendendo maconha. Os policiais faziam patrulhamento aqui na região do Campo Belo quando se depararam com o adolescente traficando drogas na frente deste barracão. Com o menor estavam também aproximadamente 200 reais provenientes da venda da maconha. O jovem, que tinha acabado de sair da Fundação Casa, confessou o crime. Os homens do Batalhão de Ações Especiais de Polícia sentiram um forte cheiro de maconha que vinha de dentro da oficina mecânica. O portão foi arrombado e os policiais encontraram diversos tijolos da droga. A suspeita é de que o local funcionava como um depósito do tráfico. A gente desconfia que pode ser, pode pertencer esse entorpecente à organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios e seria distribuída não só para a cidade de Campinas como para as demais cidades da região. Mais de 270 quilos de maconha foram apreendidos junto com uma balança de precisão. A polícia conseguiu uma pista sobre a origem da droga. A gente localizou algumas bolsas onde estavam armazenadas o entorpecente com um lugar de uma cidade de Goiás. A gente não sabe se é ou não, isso aí o inquérito vai apurar. No próximo bloco, condomínios de Campinas adotam alternativas para economizar água.